Jean Yaman escrevendo sua própria história de amor. Descubra como foi sua vida depois de Pássaro Madrugador. Grande série que deu a Jean Yaman a possibilidade de voar alto. Mas o que aconteceu um tempo depois que a série acabou? Fique por dentro de cada detalhe nesse vídeo especial. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo. Dessa forma, você contribui e muito para o meu trabalho. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Ativando o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos ao que interessa. Que história de amor é essa? Conto para vocês agora uma matéria que chegou em terras espanholas. Falando sobre o ator turco Jean Yaman e sua história de muito amor. Descubra agora. Matéria da revista digital Divinite. A nova vida de Jean Yaman após o sucesso de Arcandicus. Instalado na Itália e dedicado à sua faceta solidária. Matéria de Vanessa Martins. Abaixo da foto tem a legenda. Jean Yaman que não teve uma infância fácil. Ajuda a caçula por meio de sua fundação. Foto do Instagram. Em 2021, o ator fundou o Jean Yaman para crianças. Uma organização solidária para ajudar crianças e jovens. O ator, que fixou residência na Itália, está muito envolvido em todas as iniciativas realizadas. O ano de 2018 mudou a vida de Jean Yaman para sempre. Naquela época, ele já era um ator muito popular em seu país. Onde estrelou Amor Obstinado em 2015. Casamento Surpresa em 2016. E Dolunay em 2017. Os papéis. T.I. Allen. Tarik. E Ferit. Fizeram dele uma estrela na Turquia. O papel de sua vida estava para chegar em 2018. Ele foi escolhido para estrelar Arcânticus, ao lado de Demetri Osdemir. E foi seu papel em Djandevich que provocou a loucura. O sucesso internacional dessa comédia romântica fez dele o ator de maior sucesso em seu país. E disparou sua fama em todo o mundo. Não houve ré. Após o fim da série, o ator já era um ídolo de massa. E fez turnês por vários países europeus. Itália, Grécia, é claro, Espanha. Onde sua legião de fãs se multiplicou com a transmissão no Divinite. A comédia romântica é de sucesso. A vida do ator não era mais a mesma. No entanto, nem esse sucesso o impediu de ter que fazer uma pausa na carreira para cumprir o serviço militar no início de 2020. Uma nova vida na Itália. Poucas semanas depois, o ator terminou seu treinamento militar e iniciou uma nova fase, cheia de novos projetos. O levaram a fixar residência na Itália. Onde se tornou o protagonista do noticiário rosa de hoje. Por seu romance com a jornalista Leota. Com quem chegou a ter planos de casamento. Que acabaram não se concretizando. Jean Yaman, para crianças. Seu grande projeto de solidariedade. No entanto, embora não tenha deixado de lado a atuação, nos últimos dois anos o ator voltou-se para sua faceta mais solidária. O grande sucesso alcançado com Arcante Cruz permitiu-lhe realizar o seu grande sonho. Em 2021, lançou seu projeto mais pessoal com a fundação de Jean Yaman para crianças. Uma organização solidária com a qual angaria fundos que vão para vários hospitais que possam promover atividades de interesse social para crianças hospitalizadas e jovens. Jean Yaman, aqui traz uma fala dele, ele já disse que seu maior sonho é poder voltar a ver as crianças hospitalizadas brincarem. Estou trabalhando nesse projeto há meses. Queria que todas as crianças voltassem a sorrir, como deveria ser. Disse o ator turco na época, que muito consciente da realidade social em que vivemos, quis contribuir com seu grão de areia, através desta organização. Uma organização que se volta para os mais novos. E é que, como podem ver no vídeo que encabeça essa notícia, Jean Yaman não teve uma infância fácil, e por isso foca-se nos mais vulneráveis. Aqui mais uma foto com a legenda. As imagens de Jean Yaman em seu encontro com crianças e adolescentes, quebrando os muros tour. Desde então, sua fundação se tornou sua prioridade, e ele dedicou todos os seus esforços. O ator tem feito o possível para dar, a conhecer e conseguir os fundos necessários para levar a cabo as suas iniciativas. E é que não é apenas o rosto visível, mas está muito envolvido em cada uma das ações. Realizadas e participa ativamente de todos os projetos lançados. Todos relacionados a crianças e adolescentes. Um passeio solidário pela Itália. Depois de uma primeira etapa em 2023, após concluir as filmagens de El Turco, o ator iniciou uma nova fase do Quebrando os Muros Tour, uma turnê pela Itália para divulgar seu mais recente projeto e buscar novo apoio. Para aderir à causa que traz à tona a saúde mental dos adolescentes e a necessidade de apoiá-los. Jovens com problemas psicológicos serão organizados encontros entre jovens, pessoal médico e especialistas do setor, que permitirão conhecer melhor as reais necessidades dos adolescentes e a natureza intrínseca de seus problemas. O objetivo é ajudá-los a enfrentar e superar as dificuldades da vida cotidiana. Com leveza, inteligência e consciência, o objetivo do tour é quebrar o muro do silêncio e solidão, atrás do qual eles se esconderam para escapar de seus desconfortos, disse ele meses atrás, através do site oficial de sua fundação. Ao longo desses meses, o ator visitou organismos oficiais, hospitais e instituições de ensino, e teve reuniões com autoridades, médicos e professores, parte fundamental desse projeto. Mas é claro que os grandes protagonistas não foram esquecidos. Os jovens, ele teve encontros emocionantes com eles, em alguns hospitais, mas também em boates, locais da moda. Tornaram-se mais uma paragem nessa digressão, em que Jan Yaman pôde encontrar muitos dos seus fãs, para os quais se tornou uma referência. Uma parte dos fundos obtidos foi para as vítimas do terremoto, embora, a princípio, o projeto visasse apenas arrecadar fundos para atendimento psicológico a adolescentes. Os terremotos que assolaram a Turquia, no início de fevereiro, provocaram uma mudança de planos. O ator não podia ignorar a tragédia em seu país natal. Consciente das necessidades dos sobreviventes, que perderam tudo no terremoto, decidiu doar uma parte dos fundos. para aqueles que foram atingidos, aliviando, assim, parte do sofrimento das vítimas. Então, assim, termina mais uma matéria, trazendo aí a nobreza, a gentileza do astro turco Jan Yaman, através de suas ações solidárias. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Deixe aquele meu beijo grande, e a gente se vê em breve. com novas notícias e novidades. Fui!